E aí galera do Mundo Afiado, tudo certo? Hoje então eu vou fazer o processo final de refinamento do fio dessa faca barata aqui, da marca Wealth que é uma faca que eu ganhei de brinde inclusive pessoal, é o seguinte depois desse vídeo aqui, quem estiver vendo eu vou disponibilizar essa faca eu vou doar ela e aí eu vou fazer o seguinte eu vou colocar ela no mercado livre com valor de um real que eu acho que é o valor mais baixo que o sistema aceita lá e aí quem quiser a faca é só clicar no link e comprar a faca vai pagar só o frete porque a faca não tem utilidade pra mim em casa eu já tenho um monte de faca pra uso dia a dia então se alguém quiser vai tá lá por um real mais o valor do frete então é isso aí o que eu resolvi fazer? a última vez que eu afiei essa faca eu não mexi mais nela ela tá tá bem afiada ainda como vocês podem ver aqui eu afiei ela com aquela faca com aquela pedra chinesa da Taide então o fio tá com esse acabamento aqui e eu resolvi então passar ela nas pedras 4.000 e 8.000 da Carburundum pra ver se melhora o fio se dá um acabamento melhor eu vou passar no estrope também então através disso eu vou tentar estabelecer o melhor fio que eu consigo dar nessa faca aqui com o melhor equipamento que eu tenho hoje né então então vamos lá vamos afiar aqui tá ó Carburundum 4.000 vou usar esse ladinho aqui que já tá mais sujo não tem necessidade de estragar os dois lados da pedra né então vamos lá método de sempre né galera meu jeito de fazer né não é o único jeito certo mas é o meu jeito começando pela ponta aqui trabalhando em seções tentando manter a faca sempre no mesmo ângulo o ângulo não é tão importante desde que ele seja respeitado, mantido né ou seja, é mais importante trabalhar sempre no mesmo ângulo independente de que ângulo ele seja então aqui a pedra já tá cortando a faca já tá já tá soltando metal aqui não é surpreendente né essa é uma faca muito muito simples né um laço muito muito simples então vamos ver qual é a capacidade que ele tem de pegar um fiozinho mais refinado aquela pedra da taideia que eu testei realmente é uma pedra muito muito característica né por cem reais eu acho que vale a pena ter ela em casa até porque ela faz um um bom um bom trabalho dentro daquilo que ela se propõe né então vamos ver já tem aqui uma rebarbinha bem sutil vamos virar a pedra e virar a faca também né já dá pra ver aqui essa pedra 4000 aqui da Carborum não já tá dando um acabamento melhor do que a pedra 8000 da taideia como eu falei pra vocês né aquela pedra é uma pedra custo-benefício né pelo valor dela eu até acho que vale a pena mas não dá pra esperar que com aquela faca vai se ter um acabamento polido de uma pedra de fato de uma granulatura alta eu não sei qual é a metodologia que eles usam pra estabelecer aquela granulatura ou se eles só inventam mesmo de qualquer forma ta aí a informação pra vocês né usem como acharem melhor o excesso aqui é muito mole eu mais uma passadinha aqui a rebarbinha vai virar mais uma passadinha aqui tentando sempre montar o ângulo né agora eu vou fazer o processo que eu sempre faço de passar o fio aqui na tábua pra tirar um pouquinho da rebarba e vou fazer um estrope da faca pra vocês verem o acabamento que essa pedra aqui deu no fio isso aqui vocês podem fazer várias vezes de cada lado ou assim como eu tô fazendo né uma passada por vezes tanto faz gente o importante é manter o ângulo mantido o ângulo o resto é conversa fiada então vamos ver qual é o acabamento que essa pedra deu nesse fio lembrando que a própria Carborum não diz que essa pedra não é destinada a fazer o polimento do fio mas um pré polimento preparando ela pra pedra 8000 mas eu já percebi que ela já dá um acabamento melhor que o da que o da pedra da taideia mas também fazendo justiça gente a pedra da taideia ela funciona melhor em aços melhores tá é que esse aço aqui é muito vagabundo mesmo então acho que a máquina focar esse aqui é o acabamento que deu no fio talvez a câmera não pegue mas assim pro meu olho que tá aqui olhando a faca tá um pouco melhor do que tava antes o fio acho que deu uma melhoradinha também vamos testar aqui é o fio o fio melhorou ou seja essa pedra aqui 4000 num processinho rápido aqui que vocês viram produziu um fio melhor do que a 8000 lá da taideia mas isso também não quer dizer gente essas coisas elas não elas não são absolutas muitas vezes pode ser de repente não é que essa pedra é melhor do que aquela ou aquela pedra é melhor do que essa é que esse aço reagiu melhor a essa pedra do que do que aquela né esse aço não não ajuda muito a gente mas então tá agora vamos pra carbulo no 8000 e vamos ver como é que fica isso aqui essa pedra aqui como vocês podem ver é uma pedra muito quieta ela é muito densa então ela quase não faz barulho processo aqui é o mesmo de sempre vocês já estão mais do que habituados né quem acompanha aí o canal já tá mais do que habituado a ver que eu sempre procuro fazer da mesma forma né é importante a gente fazer da mesma forma pra pra quando a gente tem resultados diferentes a gente saber que a diferença foi do material que a gente tá usando e não da nossa técnica né porque a técnica também é importante né aqui eu não vou me preocupar tanto com rebarba porque eu vou tô trabalhando muito levemente e eu vou tentar virar a faca com uma certa frequência mas aqui mesmo vocês podem ver que a pedra já tá retirando bastante material da faca né não bastante mas já tá segue retirando o material né então é um sinal de que a pedra tá fazendo aí o que ela tem que fazer né esses dias eu tava dando um retoquezinho na minha faca aquela da correto que é em aço rápido coerenta e é impressionante como como aquele aço não solta tanto na pedra impressionante é muito mais duro né isso aqui o cara dá uma passadinha já tá a pedra toda preta e aquilo lá o cara passa passa embora também não fiquei muito tempo passando só dei um um retoquinho como se diz isso aqui também é tempo dependente né gente se o cara passar bastante tempo aqui pulindo esse fio certamente vai ter um resultado legal mas assim pra fazer um vídeo fica complicado porque senão fica muito comprido né muito chato pra quem tá assistindo um vídeo muito longo dá sono cara já tá melhorando aqui o fio então é isso galera eu vou tá eu vou colocar essa faca lá no mercado livre daí quem quiser ela só vai pagar o frete entendeu e eu considero que os que os testes que eu tinha pra fazer com ela já estão feitos então quem quiser se alguém quiser ter o privilégio de ter uma faca afiada pra mim brincadeira quem quiser ter a faca daqui a pouco tá precisando de uma faca mais simples assim pra usar em casa paga só o frete se vocês acharem a ideia boa deixem um comentário aí também se puderem deixar um joinha também de vez em quando é legal porque estimula a gente a continuar investindo em material e e tentar produzir conteúdo né pra deixar aí no no youtube pra quem quiser hoje e no futuro se aprofundar um pouco aqui na na fiação né a maioria das pessoas não tá muito preocupada né desde que a faca corte satisfatoriamente que eles tem pra cortar no dia eles estão tão satisfeitos então tá tem uma rebarba muito sutil aqui eu vou fazer o estrope passar na madeira tirar um pouquinho da rebarba fazer o estrope da faca depois eu vou passar ela no no estrope propriamente dito de couro com tem um pouquinho de pasta jacaré ali pra gente ver qual é o melhor resultado que a gente consegue produzir com essa faca aqui aqui eu tô fazendo um sisteminha de de estrope de passar um pouco de cada lado né pra aquela ideia de de remover a rebarba totalmente né e assim a gente remove a rebarba afiando né aqui em geral quando eu tô finalizando eu tento contar então eu faço dez depois eu faço oito ou seis né aqui eu vou fazer seis pra o vídeo não ficar tão longo agora eu vou fazer quatro agora eu vou fazer duas duas vezes e agora eu vou fazer lado a lado algumas vezes pode ser umas duas três vezes como vocês quiserem só pra gente ter certeza que a gente tá tirando bem essa rebarba né vamos limpar isso aqui e vamos ver como é que ficou secar essa faca né esse aço realmente é muito muito simples ele não não pega um grande brilho assim vamos ver se no estrope ele ele vem mais um pouquinho não é toda faca que reage bem ó esperar a câmera focar se um dia ela focar esse aqui é o resultado no fio como vocês podem ver melhorou mas não ficou ainda nem perto de outras facas que tem um laço melhor né como exemplo eu tenho aqui essa faca japonesa toda suja que eu uso todo dia e vocês podem ver que o fio dela tem minha câmera não tá me ajudando mesmo toda suja o fio dela tem um tem um brilho bem superior àquele ali então vamos passar pro estrope agora pra gente ver então aonde é que essa faca chega eu vou posicionar a câmera aqui então vai fazer um pouquinho de barulho deixa eu ver se tá enquadrado isso aqui tá então gente isso aqui é o seguinte é um estropezinho que nada mais é do que uma tabuinha com um pedaço de couro colado em cima e aquele negócio verde ali que vocês estão vendo é a famosa pasta jacaré que é o óxido de cromo então vamos ver se a gente refina um pouco mais esse fiozinho aqui aqui é o mesmo processo bem simples assim passando sem força só firme aqui também eu tô fazendo uma progressão de dois em dois depois eu faço três dois um faço umas duas três vezes de dois depois agora algumas vezes de um uma passada então tá vamos ver como é que ficou esse negócio se minha câmera me ajudar tá difícil de focar aqui é gente deu uma melhorada a câmera não tá pegando mas o fio tá com um polimento razoável vocês podem ver aqui mas né desse aço aqui a gente não pode esperar um super polimento tá ok ficou uma faca a gente passando o dedo aqui a gente vê que o fio tá bem bem agudo bem vivo mostrar vou mostrar aqui pra vocês papelzinho ó papelzinho de cupom fiscal a faca não não toma conhecimento né ó dobrado ela corta corta dobrado também ficou bem afiada mas o resultado estético não é aquele que a gente espera né desse processo todo então é isso galera desculpa o vídeo comprido sempre quero fazer curto mas às vezes é difícil e e é isso aí a faca tá disponível pra quem quiser de graça paga só o frete um abraço